Fala galera, vamos fazer o unboxing aqui do Mac Studio, eu pedi para aumentar a memória dele, vamos abrir aqui Aqui vem o manual Acho que é só um papelzinho né Mostrando as entradas Então ele tem o Thunderbolt, Ethernet, Power, USB, HDMI, ele não tem USB-C, nossa achei que tinha hein Ah, tem o USB-C na frente e o leitor de card na frente Vamos ver aqui, quando você abre ele já faz tipo aquela cebola do Outback, pesado hein E o cabo, como eu comprei aqui nos Estados Unidos, a versão do cabo é aquela americana Aqui não tem mais proteção, só proteção Vem protegido, bem mesmo Caixa de excelente qualidade Agora vamos aqui para o papel Aqui ó, a proteção Vou mostrar onde que abre né Aqui ó Tira aqui Vai descolando Nossa, mas é pesado hein Olha isso gente, que coisa linda Aqui as entradinhas, queria mostrar para vocês ó Vem de fone, tradicional, HDMI 2 USB, energia, Ethernet Ah, tem um monte de USB-C aqui Tudo Thunder Parará E tem mais USB-C aqui na frente Pesado, porém não é tão grande É isso gente, se gostaram ó, não tem mais nada na caixa O monitor sem comprar separado Se gostou, não esquece aí de assinar o canal, se inscrever, mandar nos comentários e depois em casa vamos fazer a review utilizando ele E aí E aí